Antes de falar de River galera, vamos falar de Copa do Brasil porque teve os sorteios aí, ou melhor, as datas né, foram confirmadas as datas dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil e aí os Piauíenses já sabem que dia e que horas vão jogar os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Ainda aqui no GE, Piauí tá bom, CBF detalha confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024. Já tá na tela aí pra você, já tá o resumão ó. O River joga dia 21, quarta-feira, River e Ipiranga. Esse jogo aí foi também se enfrentar naquela campanha histórica do River 2015, do acesso né, e quem sabe pode ser a revanche pro Ipiranga porque o River passou naquela oportunidade. Mas a gente contra o Piauí quer que o River passe de fase né. Então River e Ipiranga, o River tá bem, daqui a pouco nós vamos falar de Copa do Nordeste. Venceu o Bahia City, Papai 1x0, um grande jogo tá bom. E aí dia 21, quarta-feira, esse mês já River e Ipiranga no Albertão. E uma semana, mais de uma semana depois, dia 29, quinta-feira né. Beleza, então pequena correção aí, dia 29, quinta-feira. Fluminense e Fortaleza, Lindolfo Monteiro em Teresina, tá certo. Dois grandes jogos e principalmente o Fluminense teoricamente é o mais complicado. Porque o Fortaleza, né, é time de Série A, enfim, vem jogando aí uns 4 anos aí, no mínimo, grande futebol, finalista da Sul-Americana ano passado, enfim. Então, recapitulando, River e Ipiranga dia 21, quinta, quarta-feira. E 29 de fevereiro, Fluminense e Fortaleza no Lindolfo Monteiro, tá bom. Jogos aí, o jogo do River à tarde e o jogo do Fluminense à noite, às 20 horas, beleza galera? Então tá aí os confrontos dos piauienses na Copa do Brasil. E falar de River...